Bom dia, pessoal, leitores da NBC Circuit. Hoje nós estamos aqui ao vivo com a doutora Letícia Calfra, médica ginecologista, especialista em bioprodução humana, que vai conversar um pouco com a gente sobre o método super inovador que ela está trazendo para a Granja Viana, que é o Mona Lisa Touch. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, nesse assunto que nós iremos falar hoje. Doutora Letícia, bom dia. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Explica para a gente um pouquinho, o que é esse Mona Lisa Touch? Mona Lisa Touch é um laser de CO2 que faz para a vagina da mulher que ela é como se rejuvenescendo. Então a gente pega, por exemplo, para mulheres depois da menopausa que tem secundão vaginal, dificuldade com relação sexual, que tem dor, incontinência urinária, e ele faz uma transformação da pele, daquela mucosa da vagina, em uma mucosa mais jovem. Aumenta o colágeno na região, aumenta a modificação, ele melhora a peça da vagina, se ela fosse mais jovem. Então ela vai ter menos colimento, menos infecção urinária, menos perna de lina, não vai ter dor na remossa sexual, porque a vagina vai ficar mais amareada. Com a idade, o que que acontece? A vagina vai ficando mais recicada, a parede mais fina, então é muito fácil a gente, na relação sexual, por exemplo, ter dor, porque a vagina não tem aquela maligridade de ela alongar durante a relação sexual. Essa parede fina, ela pode até rasgar, a relação é muito recicada. Esse é indicado para o médico, ele não é muito estético, apesar de ser um prejuvenescimento, fazer um paciente médico, para transformar uma vagina, por exemplo, uma idosa, uma mulher com idosa, hoje em dia, idosa é mais jovem de 30 anos. A gente está muito mais jovem do que era o que era da minha mãe, por exemplo. Então assim, uma mulher pós-menopausa, transformar isso em uma mensagem de espinho da antidade. Então facilita a relação sexual, diminuir, contínua, se tem na área, ela dá uma melhorada na qualidade da vagina, ela faz que a gente não tá, e tem pessoas que, para apertar em vaginas muito plásticas, geram muitos plásticos a mais, por exemplo, ela dá uma apertada, tem um bem-liz, ele tem várias indicações. É o dolor? A parte externa a gente aplica como um gel, como uma anestésia, e a parte interna é o dolor. E quantas pessoas são necessárias, você sente para cada paciente, e a gente tem um tratamento, ele dá indicação, se é só a cartofia vaginal, quando a vagina é reciclada, quando a vagina faz uma pausa, parede em duas, três seções, ele dá resposta da paciente. Hoje eu estou aqui, para um ponto de vista diário, para a perda ilenária, porque a vagina está muito fina, porque se eu forçar a parede, a respiração da vagina, aí ele sai, ele vai ser mais ou menos umas três, assim, o sexo, entendeu? É a resposta da paciente. Quando tem uma atração muito intensa, por exemplo, eu estou fazendo uma sombra de 80 anos, um, que perde muito limpa. Em uma sessão, ela já deu uma ligada boa, em duas sessões, ela durou muito, só que ela precisa fazer mais sessões, porque a vagina ainda não está com o que deveria estar. E o que depende muito da resposta, e o tempo de menopausa que esse paciente tem, o tempo de perda de hormônio. E isso tudo é causado pela perda de hormônio, na causa da menopausa. Um, o que depende de um estadiólogo, de um bico de esteroma, de um bico de esteroma, e tudo isso faz esse afinamento da perda da vagina. A gente vê que essa é grossa, dentro de muitas camadas de células, porque é bem fininha. E aí, a vagina mais suja, ela não dá suporte, por exemplo, para a uretra. Então, quando vai fazer xixi, aquela uretra não tem nada que segure ela no lugar. É ela que ela cai perda, de novo, outro, um garante, para mim, nada, muito. Você tem um pouco a ver com a pessoa também? Para a bexiga baixa? A bexiga baixa, ela ajuda muito, mas a bexiga baixa, por si, só a monalisa não vai resolver. Tem vários tipos de indicação de tratamento para isso. Pode ser cirúrgico, pode ser fisioterapia, pode ser medicação, pode ser a monalisa. Não depende de cada paciente. A monalisa é, às vezes, o complemento para esses tratamentos. Ele sozinho, falou, ele não resolve o uso da manalisa, ele complementa esses tratamentos, porque ele aumenta a unidade de colágeno, de células, que são fibroblastos, que expressam a citarede. É a mais segurada, que você chega mais no lugar. E a outra atividade é recomendada para estudar a monalisa. E é, principalmente, a de cada paciente na pausa. Então, a perigência entra na pausa por 45 anos, por 50, por 55, que é um paciente mais jovem em sua fase, traz a questão de apertar a gine. Então, essa mais preventiva, o coração preventivo, o que vai dar a indicação principal dele é depois da menopausa. E aí, depende da idade do paciente que está na menopausa, do sintoma de ela. O paciente está na pausa da menopausa, tem um sintoma nenhum que não incomoda. E tem outros que se sentem muito incomodados. Tem grivação, tem ardência, por causa dessa cirúrgica. E aí, o hormonalismo vai ajudar a resolver esses problemas. E pode ser, que tem um resultado comparável ao creme vaginal como hormônio. Só que tem gente que não pode usar hormônio. Então, por exemplo, tem câncer de lama, que não pode usar hormônio, que tem uma câncer vaginal pela menopausa e pelo próprio hormônio de câncer, o hormonalismo ajuda muito. Tem gente que não quer usar hormônio porque acha que está passando o creme vaginal 2, 3 vezes por semana é muito ruim. O hormonalismo deve ser que é um resultado semelhante. Então, se a gente associar o creme como hormonalismo, o pessoal vai ser muito melhor. Mas se ele é durador ou não? A duração dele, vai de paciente a paciente. A resposta que cada um vai ter, não dá pra gente dizer vai durar exatamente tanto tempo. Mas ele varia. As melhores respostas são entre 12 e 18 meses. Tem paciente que até 24 meses depois da última sessão ainda tem uma resposta boa e não precisa nem fazer essas coisas. É realmente longa por época. É feito a cada 45, 60 dias da aplicação. Mas a duração dele depois pode até se reatilar a mais. São sempre a dois anos depois. Em que causas não é recomendável? As suas indicações de edição. Por exemplo, quem tem algum número de câncer, uma HIV, às vezes alguma lúptica, que tem um número de modulador, que precisa, tem unidade muito baixa, gestante, não pode ficar. No pós, para gestante, por exemplo, no pós-parto, que é muito mais sagrado, ele pode ser usado também como uma sessão de uma coronavírus. Porque ela fica, imagina como se fosse uma mulher de menopausa. Depois que ele nasceu, ela fica difícil quando ela não quer passar muito o pênis. Então, também é indicado para gestante. E aí, tem as coisas que a gente chama de relativas. Dá pra fazer, mas não é o ideal. Pois é, quem tem é, é que você precisa tratar, fazer uma medicação profilática com o herpes antes de fazer o melanismo. Por quê? Porque ele vai agir em toda aquela vagina e vai sair uma ação do trono, vai impendo-se naquela lejão. Então, ele vai ter que cicatrizar, com esses cicatrizados dentro pra fora. Por isso que ele estimula essa formação de colágeno. E aí, o herpes, ele pode estimular e aparecer. Então, precisa tratar isso e evitar uma medicação profilática antes de um pouco de força de tratamento pra evitar que esse herpes voltar. E assim, quem tem câncer de colo de útero, quem tem alguma patologia mais grave, tem um problema dele pra gente tratar de nos adaptar. Então, se tratar algumas coisas antes de um paciente. E tem alguma resabência clínica que indica? O exame é. Primeiro, a indicação é a queixa do paciente e o exame antinocolótico de identidade com o suporte. que é uma paciente que é uma indicação que é uma A indicação sempre vai ser conversada com o médico e você indica o paciente decidir o que ela quer fazer. Se ela quer ou não quer fazer. E qual é a melhor indicação pra ela. por exemplo, se eu for como esse, a gente fala um paciente com indicação de mama que é uma música com certa relação sexual com a idade que é uma idade que é uma que é normal dar uma pós-vinda pausa mas que hoje em dia como a gente sobrevive muito mais tempo a gente tem uma vida útil muito mais longa que a gente tem das relações humanas da nossa e da pós a gente quer continuar tendo relação depois da pós-vinda a gente a gente é a mulher idosa de novo 50 anos a gente parece que a gente tem que manter essa qualidade porque sexo não é qualidade de vida a gente não só sabe sexo atória a gente interfere em outras coisas que não faz parte da definição e a saúde então se fizer é negativo melhora a dificuldade de vida e melhora desses sintomas que a menopótica vai fazer a gente não atrofia o marginal a gente fica no pé no rosto a vagina o que acontece ela também cai com a idade a gente vai ver que os lados precisam com mais murchinhos eles vão caindo no rosto e se agrava quanto mais fatos quanto mais o rosto ele vai ficando a mão ele fica murcha no momento que ela fica murcha a gente a hora é assim muita coisa feia isso quando pega ela embaixo da murcha também a imagem parece que muda e aí o que que o analisa faz a parte de dentro que melhora essa circulação faz a parte de fora também e aí é uma anestésia é uma anestésia potente mas ele é só com o creme não tem uma injetada e aí eu consigo aplicar o laser e fazer com que eu rejeitei nessa parte externa os lados ficam mais gordinhos mais cheios e a recuperação nos primeiros dois dias vai ficar mais inchado mais doloroso as primeiras quatro horas tem uma sensação de queimada de ardência de calor e depois isso passa quatro, cinco cinco dias depois até liberar a recuperação sexual e se as pessoas quiserem deixem seus contatos com mais informações tem algum site tem a página do Facebook da Clínica Tauca e a gente vai em contato com a secretária na Márcia da Secretária no 99286 9966 atende todos no chico no chico na segunda quarta sexta tá bom bom se vocês quiserem mais informações então tem a página da doutora Letícia e também no nosso site da revista circuito revista circuito pelos carinhos também é arroba 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 gente bom dia muito obrigada pela audiência e até a próxima tchau 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 tchau